Então fala aí galerinha dupla, Veczare, beleza? Eu tava jogando um pouquinho aqui com a Bladestorm, consegui fechar ela, consegui dropar alguns itens, vocês podem ver pela minha occurrence ali, tá? E eu dropei uma Starforge hoje, na hora que eu fui fazer o meu Shaper, drop muita sorte, consegui vender por 12 exaltas, tava valendo 14, mas já passei pra frente. A galera pediu pra mim fazer outras builds, tá? Bom, matou o Ciro 5 Stone com a Ishimonji, então agora eu já tô com ela assim, entre aspas, fechada, batendo aí mais ou menos umas 14 exaltas, assim, fechada bonitinha, né? Dá pra melhorar ainda, dá pra colocar uma The Saver, dá pra colocar uma armadura que estoura, dá pra chegar a 50x, dá pra colocar o Watcher's Eye. Eu brinquei um pouco com os clusters ali, mas eu vou já meio que encerrar essa build por enquanto. Eu vou deixar ela montada, se vocês quiserem, vocês podem acessar o meu profile e dar uma olhada nas minhas gemas. Eu vou deixar o Pestibim dela desse jeito aqui e eu já vou dar uma explicada melhor agora como é que ela tá, beleza? Então, bora lá. Tá, então aqui agora é um Berserker, tá? Um Berserker, Bladestorm, meus Pantheons, eu falo sempre pra vocês, os Pantheons que você quiser. Como a gente leva Stun, eu sempre uso o Brine King, tá? Os Miner você usa aí dependendo da situação como que você tá usando. Se você é imune a Stun, usa outros, mas em geral se você fica vulnerável a levar o Stun, tá? Que é aquele que você faz, você fica sem atacar, fica meio travado, é bom você usar o Brine King, tá bom? O Berserker, a referência, né? O cara tá usando o aspecto de Carnage ou Arbring, eu prefiro Blitz, eu prefiro Right of the Wind, tá? Vai pro Right of the Wind, depois pega o Blitz, tá bom? Vem aqui, pega esse pedaço aqui de baixo aqui, pega um pouco de destreza que falta, sobe, vem até aqui embaixo aqui, pega esses pontos de vida até esse pedaço aqui, tá? Depois, se você quiser, você pode fechar essa parte aqui do Imperio e subir até aqui em cima e pegar esses pedaços aqui da esquerda, tá? Eu tava com esses pontos aqui, mas eu já vou explicar pra vocês que vocês já viram aqui embaixo, tá? Dessa até aqui embaixo, pega aqui um Vitality Void, pega aqui um Crítico, pega Vida, pega Cura-se, pega aqui Crítico, pega o Herbalisme, pega aqui e vem aqui com o Acrobaticus, tá bom? Então, essa parte aqui da tri foi o seguinte, eu tirei alguns pontos aqui de arma e tirei um pouco de ponto daqui de cima, tô level 92 agora, tá bom? O que eu tentei fazer aqui com essa cluster foi que eu peguei uma cluster com Devastator e Martinal Power, tá? O Devastator, ele dá 15% de chance na hora de você matar um bicho, ele explodir e o Martinal Power dá 20% de ataque damage, ataque speed e a Cura-se, certo? O que aconteceu aqui foi o seguinte, eu achei que isso aqui ia ajudar na minha clear, mas não mudou porcaria nenhuma, tá? O Martinal Power também aqui deu uma ajudadinha, mas bem mezinho também, tá? Então, eu testei, tá? Tô testando as gemas ainda, tá? Essa gema aqui eu paguei 5 caos, tá? Eu falei, ah, tá baratinho, eu vou testar, tá? E aí eu resolvi testar. Não gostei muito, preferiria deixar aqui mesmo, mas aí eu acabei finalizando aqui desse jeito, tá bom? Então, agora a gente tem algumas coisas que eu tenho que falar aqui na build pra vocês. Eu peguei uma luva que tem Curses Enemies with Vulnerability on Hit, tá? É a minha primeira Curse, tá aqui. A minha segunda Curse tá aqui no Curses Assassin Mark, certo? Só que por padrão do personagem, você só pode aplicar uma Curse, tá? Pra isso eu precisei fazer o Whisper of Doom, que é esse nodo aqui em cima, ó, tá? Que é o Whisper of Doom. Isso daqui é uma pira bem minha, é super caro, tá? Eu paguei uma X em cada Gold Oil, né? Então, acabou ficando duas exaltas pra fazer esse colar aqui, tá? É só você vir até a Sister Cassa, né? Dar uma nó em mente aqui, colocar aqui. Colocar os olhos, vai aparecer o Whisper of Doom. Aí você vai poder aplicar duas Curses. A Vulnerability, no meu caso, e o Assassin's Mark. Então, eu tenho o Cinto com 3 Existência e Vida. Tenho uma bota bem bochinha aí, com 2 Existência e Vida. Dá até pra melhorar um pouquinho, mas aquele encantamento ali em cima tá ajudando bastante no meu Clear, tá? Eu tô com duas Foils de 400 de PDPS com 1.9 de Attack Speed, tá? Essas duas Foils aqui. Se eu lembrar, eu deixo uma pesquisa de Foil pra vocês aí, pra vocês poderem ter uma referência. Eu tenho um capacete com Pride, redução de mana reservada, porque eu não consegui tirar a poção de mana aqui de jeito nenhum, tá? Então, deixei aqui. Porque se eu tirar, ó, minha mana fica quase zerada ali, aí é bem ruim. Isso daqui me dá uma margem pra eu poder dar um cast de mana legalzinho. Usei o Mark of the Elder, tá? O Mark of the Elder fica da seguinte maneira, tá bom? Se o seu outro anel for Shaper, você ganha 80% de Increase e Damage. Então, isso daqui ajuda bastante e ele tem um pouquinho de vida. O Cold, o Energy Shield, você ignora ali também, tá bom? Então, fica desse jeito aí o meu equipamento, tá? Nas gemas aqui eu tenho Steel Skin, Precision Level 3, Casta 1 Damage Taking Level 19, né? Então, tá vendo? Steel Skin Level 19, Casta 1 Damage Taking Level 19. Batros, não é melhor você deixar o Casta 1 Damage Taking Level baixo? Cara, qualquer bicho que bate em você no T16, arranca mais do que 3k de vida. E aí ele já ativa o Steel Skin pra você, tá bom? Aqui eu tenho Pride, Blood and Sand, Flash and Stone e Main. Aqui eu tenho mais gemas de portal, porque... Blood Rage e Berserker, tá? Aqui na minha outra tem Ancestral War Chief, Multiplo Totens e Cooling Strike. Por que Multiplo Totens? Ele dá mais dano? Não, ele casta mais rápido quando você tem qualidade no Totem. E aí é mais fácil de você castar os seus Totens aí, tá bom? Isso que é skin, tá? Lip Slum, Fortify, Blood Magic, Faster Attacks, tá? Por que Blood Magic? Pra eu gastar vida no lugar de mana. Porque se eu tirar o Blood Magic, eventualmente eu acabo ficando sem mana pra eu ficar me movimentando no mapa. Então eu uso o Blood Magic. Se você tem mana suficiente, você pode tirar o Blood Magic e colocar o Fortify, caso você queira. Ah não, o Fortify tá aqui. Pode colocar aqui uma outra habilidade que você quiser, tá bom? Link principal ficou Bladestorm, Close Combat, Melee Physical Damage, Brutality, Impale e Multi-Strike. Lembra que o Multi-Strike, se você quiser trocar por Hutless, pode estar trocando também, tá bom? Minha poção aqui então, eu tenho Blood of the Karui. Uma poção de mana que remove... Efeito da mana não é removido, né? Então ele vai sempre comendo todo o tempo aqui embaixo, né? Um frasco aqui de Remove Freeze, pode ser qualquer base, tá? Eu gosto do Suffur porque ele dá um regenzinho, aí ele tem o Remove Freeze e fica bem legal. Um Lion Sword pra aumentar o meu dano e um Diamond pra aumentar o meu crítico, tá? A build ficou até relativamente legal. Tá meio difícil fazer um pouco ainda das missões aí de... Da Delirium em si, mas até que a build não ficou tão ruim não, tá bom? Vou pegar um T15 aqui, vou mostrar rapidinho pra vocês. Você ainda leva muito Hit Kill, tá? Armadura aqui só tem vida, né? Toma cuidado pra você não pegar aí alguns mods que matam você, né? Tipo a Reflect Física, essas coisas, tá bom? Então minhas aulas aqui eu deixo ligado. Pride, Flash and Stone, Blood and Sand e a Precision, tá? Ativa o Blood Rage, sai andando, sai batendo, tá? Aí tá bem lagado o servidor, não sei se vocês perceberam, né? Mas ó, o que tá acontecendo ali é que o meu ping morreu, tá vendo? Meu ping aqui em cima morreu. E aí eu tô desse encano horrível, tá? O servidor tá bem ruim, hoje eu joguei o dia inteiro. A maior parte que eu tô morrendo, acho que não vai dar nem pra mostrar esse mapa de tão lagado que eu tô. Isso aqui é lag, né gente, ó? Vou mandar pedir pra fechar. Bom, eu ia tentar mostrar o mapa pra vocês, mas como vocês podem perceber, tá bem lagado, né? Tá bem ruim, então acho que não vai dar pra mostrar muito não. Tá? Tá bem lagado, tá bem ruim, né? O servidor, não consigo abrir aqui meus portais aqui. Eu acho que vai dar até um desconect, tá? Mas tá aí, tá bom? Então, anda, bate, anda, bate, anda, bate. Tá, eu vou deixar ela montada aí pra vocês. Deixar o peixe bin dela também. Tem toda a progressão aí até no dia de hoje, mas amanhã eu já começo uma build nova. Provavelmente eu vou fazer um miner de Bau Lightning. A gente vê o que a gente vai aprontando. E eu vou escrevendo aí o diário pra vocês conforme a gente vai passando. Beleza, então gente, obrigado aí. E vamos pra próxima build, então. Valeu, até a próxima. E aí E aí